Hoje é o dia, tá bom? Hoje é o dia, velho, calma lá! Fala, galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E, galera, é o seguinte, mano, eu quero começar esse vídeo, velho Fazendo um desabafo com vocês, tá bom? Fazendo aquele desabafo, até tirei o óculos pra olhar pra câmera, beleza? Vamos lá, o que que aconteceu? Mano, hoje eu tô muito revoltado, velho, vocês não têm ideia Hoje eu tô muito revoltado, sabe aquele dia que tudo dá errado? Tudo dá errado? Exatamente, o dia é hoje, tá bom? O dia é hoje, vamos lá, vamos começar do início Ontem eu fui dormir, tava tudo ok, tá bom? Tava tudo lindo, maravilhoso, daí hoje eu acordei, acordei gripado, beleza? Faz parte, é normal acordar gripado, senão é o fim do mundo E daí eu resolvi prosseguir pro meu dia normal Fui jogar Clash Royale pra poder gravar o vídeo de hoje, tá certo? E foi aí que a coisa começou a dar errado Na verdade começou a dar errado quando eu acordei gripado Mas, mas beleza Foi lá eu jogar a primeira partida E eu tomei um sacode, tá bom? Tomei um pau, tá bom, beleza Acontece, todo mundo perde uma partida, tá certo? Beleza, fui jogar outra Novamente, tomei um pau, tá certo? Tomei mais um sacode, tá certo? Duas derrotas seguidas não é o fim do mundo Acontece também E aí, meu amigo Tem que rir pra não chorar, velho Tem que rir pra não chorar Beleza, perdi 5 seguidas, tá certo? Eu perdi 5 partidas seguidas Daí, começa aquele famoso momento Que você não aceita derrota Tu tenta botar a culpa em outra coisa E 99% das vezes é no deck, tá certo? Tipo, o deck há 30 minutos atrás Tava funcionando E do nada, o deck parou de funcionar Não O meu deck é uma porcaria O meu deck não funciona mais É isso que sempre passa na nossa cabeça Quando a gente perde um monte Nunca é culpa nossa É sempre do deck, tá certo? Quando eu comecei a jogar Eu tava na liga mestre 3 E quando eu vi Eu caí pra mestre 1 Exatamente Eu perdi 2 ligas E eu perdi mais de 500 troféus nessa brincadeira E nesse caminho de chororô Que meu deck não funciona mais Eu resolvi botar outros decks Não Se o meu deck não tá funcionando Eu vou colocar outro Que vai resolver o problema Mas não resolvia, cara Botava deck de corredor Perdia Botava deck de gigante Perdia Botava meu deck de golem Perdia E não tinha jeito, velho Eu tava perdendo todas as partidas Porque o problema não tava no deck O problema tava aqui, ó No psicológico, tá bom? Porque quando tu se estressa Tu não consegue mais focar no jogo Tu fica pensando Na morte da bezerra E tu acaba Fazendo jogadas Completamente sem noção E como resultado A gente acaba perdendo todas Não tem jeito A gente toma um pau E eu até cogitei em parar de jogar Clash Royale Falei Mano, eu não aguento mais esse jogo, velho Eu não aguento mais esse jogo Eu vou parar tudo Eu vou largar tudo Eu vou abandonar o canal Eu não quero mais saber de Clash Royale, tá? Até que eu respirei fundo E a coisa começou a andar pra frente Eu falei Velho O problema não é o deck Sou eu Então vou tentar Me concentrar um pouco mais Eu botei uma musiquinha legal pra tocar Comecei a me concentrar E eu comecei a subir troféu de volta Beleza? Então bora lá Galera, eu ainda não consegui Recuperar todos os meus troféus Mas eu quero tentar com vocês Ganhar algumas partidas, tá bom? E tentar recuperar um pouquinho dos troféus O deck que eu vou usar Vai ser o meu deck de Golem Com Mineiro Ou de Mineiro com Golem Como vocês acharem mais legal Então bora lá pra nossa primeiríssima partida E a coisa tem que andar Se não andar eu vou ficar muito bolado, tá certo? E a propósito Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever aqui embaixo E também deixa o teu like, tá bom? Porque o teu like ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá Zeref Do clã Belgirum Royale Ele tem 5.254 troféus E ele é nível 12, beleza? O cara começou com coletor Ou seja Deve ser deck de Golem Tá? Deck de Golem com relógio Lâmpago Eu imagino Porque não tem hoje Muito deck usando coletor, tá? A grande maioria da galera Que usa coletor Cavaleiro, mano Caramba, hein? Caramba, hein? Beleza, galera Vamos preparar os servos Porque eu tô bastante preocupado E ele vacilou feio agora, hein? Tá bom Ou a galera que usa coletor É o pessoal da 3 mosqueteira Ou é a galerinha Que usa Golem Só que o cara vacilou demais Em jogar as 3 mosqueteiras Na frente da torre, mano Não se faz isso, cara Realmente não é uma boa ideia Então vamos tentar matar o coletor dele Com o mineiro Nossa senhora, beleza Isso foi da hora E ele ainda gastou A gangue de Goblins Porcaria, hein? Mano, jogar contra 3 mosqueteiras Usando Golem Não é nada fácil A não ser que ele continue vacilando De jogar as 3 mosqueteiras juntos Tá certo? Beleza Ele tá com o coletor na esquerda Eu acho que vale mais a pena Eu ir na direita, cara Já que eu já dei bastante dano Naquele lado da torre Tá certo? Que isso, cara? Corredor Meu Deus do céu Beleza, pera aí Vamos a gangue Pra matar o corredor dele E dessa maneira Eu... Gastou o zap, caramba Beleza Agora as coisas estão andando Vamos ver Se ele gastar 3 mosqueteiras Eu vou gastar bola de fogo Eu só tenho que guardar elixir Pra bola de fogo, mano Pera aí Vamos gastar aqui também Ah, já era, velho Bola de fogo em cima de tudo Uh! Pá! Beleza Eu sei que eu não gastei Nas 3 mosqueteiras Só que Eu consegui Dar bastante dano Na torre E levar a torre dele, tá? Então valeu a pena Embora eu saiba Que agora é questão de tempo Pra ele jogar As 3 mosqueteiras Com tudo pra cima de mim Pera aí Vamos tacar um zap em todas? Aqui, ó Pá! Beleza, mano Beleza Eu tô achando Que eu vou pra 3 coroas, galera Infelizmente Vai ser a melhor opção aqui Tá certo? Vamos lá, mano Eu vou ter que esperar O espírito de gelo bater Beleza Bateu Maravilha A partir do momento Que as mosqueteiras Virar no golem A gente vai partir Pra terceira coroa, mano Já era pra ele, velho A gente vai ter 3 coroas Eu não tô nem aí, mano Porque a esperança É a última que morre Pera aí Pera aí Bola de fogo em cima de tudo Pá! Boa, velho Caramba A gente matou as mosqueteiras do cara Explode golem Vai, 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 vai Porcaria É por isso que eu não gosto De ir pra 3 coroas Normalmente o cara consegue Defender Ainda mais que o deck dele Possui umas cartas Bastante chatas Contra golem Tá certo? Vamos lá, galera Tenho que me concentrar aqui Ele tá cometendo o erro De jogar as 3 mosqueteiras Do lado do golem Pelo menos as duas Tá certo? E por causa disso Eu imagino que eu vou conseguir Defender elas com a gangue de goblins Vamos ver se vai dar certo Brother Segura isso, Flakes Segura isso, Flakes Beleza O pior já foi O pior já foi Vamos preparar aqui Ah, ele tá de sacanagem Que tu vai vir pra 3 coroas, cara Isso não vai acontecer, brother Isso não vai acontecer, brother Peraí, defende com a gangue Defende com a gangue Pra garantir realmente Que isso não aconteça E é questão de tempo Pra torre dele E pro famoso Peraí Vai, vai, vai Boa Vai, vai, vai Peque Beleza Levamos a torre dele E 3 coroas Em cima do Zeref Essa foi difícil pra caramba, cara 3 mosqueteiras é muito chato, cara Tá certo Conseguimos ganhar a primeira partida Vamos então Pra segunda E a segunda Assim como É, nível 13, tá Xingling Boa sorte, cara Muito obrigado, velho Obrigadão, tá Você é muito gente fina Vamos lá Ele começou com o esqueleto Então ele vai tacar queira Ou espírito de gelo Cadê? É deck de morteiro, cara Tá certo Tem tudo pra ser Eu falei Tá, deck de morteiro Ou não Peraí Peraí Vamos a gangue Pra matar a mosqueteira dele Eu acredito que é uma boa ideia Mesmo que ele tenha gastado o zap Vai, vai, vai Ah Tá bom Tá bom Eu aceito essa batida Ah, é brincadeira Ele tem É deck de corredor Zap em cima de tudo Pá E eu vou ser obrigado A gastar o mineiro Pra tentar reaproveitar esses servos Tá certo Na verdade não é que eu sou obrigado Tá É que é uma jogada interessante Se fazer Mesmo que ele tenha defendido E gastado o zap Ou seja Ele gastou bastante elixir Pra segurar essa jogada Cara Cara Eu tava achando Que ele tava usando o deck de morteiro Mas não é não Tá É deck de corredor mesmo Vai fazer o que Velho Vai tacar o corredor na esquerda Cara Mano Isso não é uma boa ideia Por que Peraí Mata o corredor dele Brother Ele já gastou o zap Ou seja Ele não vai conseguir Eliminar a minha gangue de goblins E se ele gastar o canhão Cadê o canhão Cara Tu não tem canhão Eu tenho certeza que ele tem canhão Não é possível Uh Tá certo Isso aqui foi muito da hora Se ele tacar a mosqueteira Eu vou tentar matar ela com o mineiro Vai dar certo Eu espero que dê Nossa mano Beleza Beleza Isso foi muito show E é bem provável agora Que eu vou dar conta De levar a torre da direita dele Tá certo A não ser que ele faça o milagre Cara Pack Boa Beleza Torre dele foi pra fita Agora é questão de tempo Pra gente conseguir Levar a torre da esquerda dele O problema é que Aquela torre da direita Também é praticamente dele Ainda mais que vai entrar em dobro de elixir Cara É que é muito difícil Parar o corredor Sem ter construção no deck Tá certo Ele vai zapar Pá mano Vai 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 Boa Beleza Seguramos o corredor E ele só deu um hit Isso foi muito da hora Vamos preparar aqui o bebê dragão Pra gente fazer O combo do momento O combo que você respeita Pera aí Pera aí Pera aí Bola de fogo em cima de tudo Vamos jogar O mineiro Na mosqueteira E agora A coisa tá andando Matou a mosqueteira Cara Beleza Velho Eu quero tacar aqui a gangue Mas o canhão tem que morrer primeiro É não adianta não Tá eu tacar a gangue Mas o canhão demorou muito pra cair Velho O canhão demorou muito Ele vai tacar o corredor daqui a pouco Na direita de novo Vamos lá Mano Vai 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 gangue Vai gangue Vai gangue Segura o corredor dele Velho Segura o corredor dele Tá bom A gangue não segurou Segurou sim Beleza Caramba 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 Nossa senhora Que a sua bola de fogo Agora já era Agora o que que aconteceu Ele tinha duas opções Ou é Deixar eu levar a torre dele E ele não levar a torre Ou ele leva a minha torre E deixa eu levar a torre dele Tá não tinha muita opção Ou ele defende Ou ele ataca Cara E a torre dele foi pra fita E conseguimos A nossa segunda vitória Então galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou continuar jogando Pra subir troféu Tá eu tenho que tentar voltar Aqui pra Mestre 3 Da onde eu caí Mas agora eu já tô com a mente Mais tranquila Então eu acredito Que agora vai E ninguém mais me segura Valeu galera Abraço do Flakes E fui